Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o MMC entre 18 e 24. Primeiro eu vou resolver e depois eu vou explicar por que é que se faz assim. Bom, o método tradicional é o método da decomposição simultânea. Eu vou procurar um número primo que divida ao mesmo tempo o 18 e o 24. O 2, por exemplo, 18 dividido por 2 dá 9, 24 dividido por 2 dá 12. Vou procurar um número primo que divida o 9 e o 12 ao mesmo tempo, é o 3. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Agora, não tem mais um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou trabalhar apenas com um dos números. Digamos que eu faça o 4 dividido por 2, que dá 2. O 3, eu repito. Vou continuar trabalhando com esse 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, eu repito, porque 3 por 2 não dá. Finalmente, o 3 dividido por 3 dá 1 e esse aqui já tinha acabado. O MMC entre 18 e 24 é assim. 2, 2 e 2. O 2 apareceu 3 vezes. Nós escrevemos como 2 ao cubo. 3 e 3. O 3 apareceu 2 vezes. Nós escrevemos como 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 72 é a resposta. Bom, agora você tem que notar por que isso aí, de fato, funciona. Por que aqui eu peguei um número primo que dividia os dois ao mesmo tempo e depois já não precisava mais disso? Por que eu fiquei repetindo esse número 3 aqui? Então, o método precisa de explicação. Ele se chama método da decomposição simultânea. Então, isso significa que eu fiz duas decomposições ao mesmo tempo. Esses que eu coloquei em vermelho foram aqueles que eu utilizei ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui o 2 e aqui o 2. O 18 por 2 dá 9. O 24 por 2 dá 12. Esse 3 aqui também foi utilizado nos dois. Eu vou colocar aqui e aqui. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Depois, eu trabalhei só aqui, em cima do 24. Nessas duas etapas aqui. Foi o 4 dividido por 2 que deu 2. Depois, o 2 dividido por 2 que deu 1. E só aí eu fui para essa divisão aqui. Do 3 por 3 que dá 1. 3 por 3 que dá 1. Então, eu tenho que o meu 18 é... Deixa eu escrever aqui o 24. O 18 é o 2 vezes o 3, vezes o 3. O 24 é o 2 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 2. Então, aqui tem um 3, aqui tem um 2, aqui tem um 2. A partir dessas decomposições, eu vou mostrar como é que se constrói o MMC entre o 18 e o 24. Primeiro, eu vou construir um número que é assim. Vou pegar o 2 só uma vez. Vou pegar o 3 só uma vez. Deixa eu fazer em vermelho para ficar igual. Esse 2 representa esses 2, 2. E esse 3 representa esses 2, 3. Agora, eu vou pegar esses daqui. O 3, o 2 e o 2. Tem um número que eu vou chamar de M aqui. Primeira coisa que eu quero observar. M é múltiplo do 18. Sim, porque o 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Olha aqui, 18 vezes alguma coisa. Esse número M é múltiplo do 18. Também vou observar que o número M é múltiplo do 24. 2 vezes 3, vezes 2, vezes 2. Então, eu tenho aqui, isso aqui que dá 24. 24 vezes alguma coisa é múltiplo do 24. Então, por enquanto, você já sabe que isso aqui é um múltiplo, tanto do 18 quanto do 24. Por que ele é o menor múltiplo comum? Porque é o seguinte. Digamos que eu tire esse número 2 aqui. Se eu tirar esse número 2, agora eu só tenho dois fatores primos, que são o 2. Esse meu número já não é mais múltiplo do 24. Se eu tirar o 2, ele deixa de ser múltiplo do 24. Então, eu não posso tirar o 2. Se eu tirar esse 3 aqui, se eu tirar esse 3, ele já não é mais múltiplo do 18, porque só sobraria um número 3 aqui. E eu preciso de dois números 3 para formar o 18. Logo, o que é que aconteceu? Eu tenho um número que eu sei que é múltiplo do 18 e que é múltiplo do 24. E se eu tento pegar qualquer coisa menor, no sentido de tentar tirar algum desses fatores primos, dá problema. O número m deixa de ser múltiplo ou do 18 ou do 24. Depende do caso. Logo, ele é múltiplo e é o menor possível. Então, é isso o que foi feito aqui. Nós tivemos que pegar esses fatores primos que eu escrevi em azul. Eles não aparecem ao mesmo tempo nos dois números, no 18 e no 24. Mas, esses que são fatores que eu escrevi em vermelho, eu só preciso pegar uma vez eles. no sentido de que eu peguei esse 2 só foi utilizado uma vez, esse 3 só foi utilizado uma vez. E é só isso que eu preciso para construir esse número m, que é o MMC entre o 18 e o 24. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E é isso daí.